Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em Brasília. Começa agora o seminário Valores e Cidadania. O IPEA não só já vinha, como vem dando cada vez mais ênfase. Nós estamos aprofundando uma série de pesquisas de campo, dos quais essas que vão ser apresentadas hoje são uma parte. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele herda uma série de... tem uma visão predominante econômica e que, ao longo do tempo, eu acho que os trabalhos aqui mostram uma certa mudança, no melhor sentido da palavra. Na economia, nós tendemos a aceitar ter uma estrutura de modelos, estruturas de comportamento, que assume muito a partir de hipóteses, de modelos de racionalidade, e nós levamos aos dados, para testar os dados, rejeitamos ou não rejeitamos o que está sendo proposto. E nada mais saudável, como dizia o que deu nome ao estádio aqui que está em reforma, a mané garrincha, nada mais como perguntar aos russos, perguntar às pessoas sobre, de fato, como elas pensam, o que elas querem. Então, acho que é uma estrutura muito... é um tipo de abordagem muito interessante e muito enriquecedora, no sentido que ela gera visões altamente complementares, como a economia, até agora, ela se manteve à parte desse tipo de visão, apesar de termos tido já um prêmio Nobel, etc., ligado à área lá do Daniel Kahneman há alguns anos, o que mostra, talvez, alguma respeitabilidade do campo econômico para essas ideias, ainda é um processo. E eu acho que, nesse sentido, essa é uma direção muito importante, para você saber, de fato, o que as pessoas querem e quais são os valores que elas partilham. Acho que os temas também... quer dizer, a primeira palavra é em relação à metodologia. É uma metodologia nova, importante, e o IPEA está assumindo um papel protagonista nesse tipo de pesquisa. Até já tive conversas com o IBGE sobre isso, pesquisa que eu vinha fazendo há alguns anos, tratando um pouco desses temas, de percepções, atitudes, menos valores, e um pouco a divisão de trabalho é clara. O IPEA é o agente que deve, o agente público que deve implementar esse tipo de pesquisa em alta escala, então estamos fazendo, já estamos em campo, estamos refazendo as amostras, estamos buscando pesquisas em bases internacionais comparáveis, estamos trabalhando com a pesquisa do Gallup, que cobre 158 países, que cobre esse tipo de perguntas, e já na nossa pesquisa de campo, o que foi a campo em outubro, já incluímos algumas perguntas a nível de teste, então essa é uma área, eu diria ainda embrionária, mas já com resultados bastante interessantes. Embrionária no sentido de que tem muito o que crescer. No que tange aos objetos substantivos de conteúdo dessa pesquisa, valores e ligados a que áreas, eu acho que os temas não poderiam ser mais relevantes, por exemplo, os temas da primeira mesa, da segunda mesa, juventude, igualdade e gênero, são relevantes não só pela importância dos temas em si, mas pelas mudanças que eles veem, que vêm acontecendo nessas três frentes ao longo do tempo. A área de igualdade racial, se a gente olhar os últimos 10 anos, o que houve com diferencial de renda entre pretos, pardos e brancos, é algo que eu nunca tinha visto nas séries estatísticas brasileiras, eu já tinha vindo a renda de pretos subirem junto com a dos brancos, caírem junto com a dos brancos, mas nunca um aumento de 43% em oito anos dos negros, dos pretos, contra 21% dos brancos, 48% dos pardos, e eu acho que o que os dados do IBGE, esse dado de qualquer pesquisa do IBGE comprova, que talvez reflita valores, é uma mudança muito interessante na forma como as pessoas se autorreportam na pesquisa, porque essa pesquisa sobre raça é autorreportada seguindo as convenções. É a primeira vez, quer dizer, se você pegar as pessoas que se autorreportam como pretos, isso vinha caindo desde o censo de 40, década após década, onde isso era observado. Nos últimos 10 anos, essa proporção de pessoas que se veem, se reportam como pretos, subiu 40%. Quer dizer, a gente voltou à metade da proporção que tínhamos perdido em 50 anos, ou seja, tem algo de valores, que obviamente é um dado de autorreportagem, que é muito importante pesquisar, saber os conteúdos, é uma mudança da maior importância. Segundo ponto, essa questão de gênero é uma questão muito importante. Na individualidade da mulher, a renda das mulheres cresceu 38%, no mesmo intervalo, contra 21% dos homens, mas, quando você faz um estudo mais detalhado, se você controlar por todas as características, você vê que a renda das mulheres deveria ter subido mais, assim, não houve um aumento realmente significativo quando você leva em conta as outras dimensões, porque, basicamente, se você olhar para o retrato brasileiro, nessas dimensões e outras, você vai ver que todos os grupos excluídos, tradicionalmente, nordestinos, pessoas da área rural, pretos, mulheres, jovens, etc., tinham ligado, de alguma forma, à exclusão social, foram aqueles que tiveram maiores ganhos nos últimos anos. Mais uma palavra de preocupação é que, na questão feminina, dado que as mulheres têm mais educação, etc., há muito que conquistar, e é uma conquista individual da mulher, não é uma conquista da família. E o tema de juventude, que eu sei que é muito caro ao Rogério, à Secretaria-Geral da Presidência, eu acho que é a fronteira que a gente tem que perseguir de política pública. Existem alguns dados alviçareiros, se a gente olhar, estou olhando aqui, vamos dizer, na perspectiva de renda, para dar deixa para vocês ampliarem, do ponto de vista dos valores e de variáveis mais ricas. Pegar por estrutura etária o desenvolvimento da pobreza ou da renda per capita, desde a Constituição até a última PNAD, a gente vê o aumento de renda, um gráfico meio forma de boca de jacaré. Os idosos tiveram um crescimento maior do que as outras faixas etárias. Nos últimos, desde 2003, essa boca de jacaré está mais aberta, que a juventude teve um salto, e a criança, a infância, a faixa abaixo dos 30 anos, incluindo crianças, teve um salto. Acho que uma série de programas, hoje vai ser lançado uma extensão do Brasil Carinhoso, tem toda uma discussão de juventude. Então, eu acho que a gente está num movimento, vamos dizer, em termos objetivos, muito interessantes, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de desenho, de políticas, mas acho que o que a gente precisa é entender mais os valores, as atitudes, os comportamentos subjacentes são essas mudanças. E eu acho que é isso que esse seminário e esse tipo de pesquisa pode acrescentar. Eu diria que essa é uma área verde que temos que adentrar e, como o seminário vai mostrar, já estamos nesse caminho. Então, quero desejar a todos um excelente seminário. Vou me desculpar por antecipação, eu tenho um voo marcado, eu vou ter que me ausentar, mas não quero gerar nenhuma descontinuidade aqui nessa mesa. Muito obrigado. Passar a palavra para o Ricardo Paz de Barros. Bom, obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje. A questão de valores, quer dizer, evidentemente, sempre esteve presente em todos os grandes documentos, desde a independência americana, a Revolução Francesa, é o início de toda a Declaração dos Direitos Humanos Universais. Você lê a Constituição brasileira, ela começa com uma definição de valores, mas a grande dificuldade, na verdade, nós sempre tivemos uma grande dificuldade de traduzir esses valores, na verdade, em políticas públicas. quer dizer, a conexão entre esses valores e a definição de políticas públicas sempre foi, em certo sentido, um pouco vaga, quer dizer, a gente sempre teve muita dificuldade de operacionalizar esses grandes valores no dia a dia de uma maneira clara no desenho das políticas públicas. Então, eu acho que esse movimento do IPEA, ele é mais do que bem-vindo, porque ele começa a ajudar a gente nessa tarefa gigantesca, que é de operacionalizar valores e o uso diário dessas coisas. Da mesma maneira que a gente usa medidas econômicas e sociais, a gente tem os indicadores sociais, a gente, e o Brasil, com o IBGE, fez avanços fantásticos em produzir indicadores sociais. e a gente tem as metas do milênio que diz para a gente diversos indicadores sociais que a gente precisa acompanhar, a gente usa isso no dia a dia, a gente usa isso para definir políticas públicas, nem sempre a gente tem indicadores, nem sempre a gente tem a base empírica que a gente precisa no que se refere a atitudes e valores para desenhar política pública. Então, eu acho que esse trabalho do IPEA é fundamental, quer dizer, o ministro Moreira Franco tem chamado bastante atenção de que gestão por resultados é uma coisa muito importante, definir metas para políticas públicas é muito importante, mas o que tem que estar, em última instância, por trás da definição de uma política pública são valores. Quer dizer, eu faço, eu defino a minha atitude em relação a aborto, eu defino a minha atitude em relação a uma política de cotas com base em valores. Evidentemente que depois que eu defino uma política de cotas, eu vou ter que definir um conjunto de indicadores, um conjunto de resultados e um conjunto de metas para poder acompanhar a implementação disso e acompanhar e avaliar os resultados disso. mas a base de tudo sempre foi os valores. E eu acho que a gente talvez tenha caminhado tanto, a gente tenha tido tanto tempo políticas públicas em geral que a gente avaliava pouco os resultados, acompanhava pouco o impacto, talvez a gente tenha caminhado um pouco demais para o foco nos resultados. Esquecido que o que está por trás de uma política pública são muito mais os valores do que, na verdade, os resultados. na verdade, os resultados são uma consequência de você ser fiel a certos valores. Então, é fundamental a gente trazer a discussão de valores para o dia a dia de quem desenha e de quem gerencia políticas públicas. Eu acho que esse trabalho do IPEA dá os instrumentos que a gente precisa para fazer isso. Evidentemente, com algumas dificuldades. Então, eu queria chamar a atenção que, em certo sentido, nós estamos um pouco assim na infância de operacionalizar valores, atitudes e comportamentos. Primeiro, porque a gente a gente tem que talvez diferenciar melhor entre aquilo que são valores, está certo? O que são princípios e o que são valores que têm a ver com o que a gente acha que é certo e o que a gente acha que é errado. Então, por exemplo, como está aqui, estacionar o carro em uma vaga exclusiva para determinados grupos. Quer dizer, se isso é certo ou errado, isso, em certo sentido, é um valor. Vou chamar a atenção de que, na verdade, existem valores que são derivados e valores que são primitivos. E talvez seja importante a gente centrar mais a atenção nos valores primitivos do que, na verdade, nos valores derivados. estacionar ou não em uma vaga é, na verdade, um valor derivado de algum valor mais primitivo que talvez esteja baseado fundamentalmente no respeito à individualidade, no respeito à igualdade, no respeito à solidariedade ou à fraternidade. Basicamente, são alguns valores muito básicos que, na verdade, geram, derivam dali outros valores. se a gente tiver muito claro quais são os valores básicos e como desses valores básicos a gente deriva outros valores, a gente pode começar a ter discussões sobre esses valores derivados e até mudar a opinião das pessoas sobre esses valores derivados se elas entendem a conexão com esses valores básicos e se elas concordam com esses valores básicos. Mas uma discussão é valores, que é aquilo que a gente acha que é certo e aquilo que a gente acha que é errado. A outra coisa é atitude. eu posso dizer olha, é muito eu acho errado bater no meu filho ou parar em cima da calçada. Mas, de vez em quando, eu faço isso em casos muito quando meu filho me irrita muito eu até grito com ele. Então, uma coisa é os teus valores, a outra coisa são as tuas atitudes, que são, na verdade, em que medida você leva a sério os seus valores 100% do tempo ou não ou em que medida que tem um pouco a ver com a tua percepção de quanto você leva a sério os teus valores. E tem uma outra coisa que é o teu comportamento, quer dizer, as tuas atitudes e aquilo que você acha que você faz. Está certo? Eu nunca bato no meu filho, mas o cara pode declarar, mas, na verdade, o comportamento dele mostra que ele faz isso. quer dizer, eu nunca gasto mais dinheiro do que eu tenho, mas aí vai ver e ele está todo endividado. Então, na verdade, os economistas são muito cuidadosos com isso, de separar entre aquilo que você declara que você acha. Então, por exemplo, as pessoas declaram que elas são muito mais amigáveis com o meio ambiente do que elas são na prática. Está certo? Então, na verdade, o comportamento frente ao meio ambiente é muito mais negativo do que as atitudes frente ao meio ambiente. Todo mundo é amigo de todos os animais, mas nem todo mundo trata todos os animais com tanto carinho assim. Então, tem uma diferença entre atitudes e comportamentos. Então, nós temos que, ao trabalhar com esses conceitos, eu acho que a gente vai ter que aprofundar, eu acho que esse trabalho aqui já avança nessa direção, da gente isolar qual é as atitudes, quais são os valores, quais são as atitudes, quais são os comportamentos. E, nesse relatório mesmo, você pode ver também uma outra diferença importante, que é, eu posso perguntar para as pessoas o seguinte, você acha que a tua ascensão social deveria ser baseada no trabalho? Isso pode ser uma pergunta que tenha a ver com atitude ou um valor, quer dizer, se eu acho que a sociedade deveria ser meritocrática. a outra pergunta é se a sociedade brasileira hoje, como as pessoas hoje ascendem no Brasil. E o cara pode dizer, olha, eu gostaria que fosse por mérito, mas não é por mérito. Então, a gente tem que separar aquelas perguntas que são, qual é o valor que a gente percebe que a sociedade brasileira tem, daquele que a gente gostaria que a sociedade brasileira tivesse? Então, a gente tem que, na hora que faz essas perguntas, e às vezes é sutil não só fazer a pergunta, mas garantir que quem está respondendo entendeu a diferença, em que medida nós estamos fazendo uma pergunta sobre o que gostaríamos que a sociedade brasileira fosse e aquilo que a gente percebe que a sociedade brasileira é e pode ser aquilo que a sociedade brasileira realmente é. Quer dizer, o cara pode, você pode perguntar para ele, você discrimina a população negra, você gostaria de que a sociedade brasileira discriminasse a população negra? Não. Você acha que a sociedade brasileira discrimina? Ele pode até dizer que não, mas aí você vai ver talvez os dados empíricos e vão dizer que sim. Então, tem a questão do comportamento, que é se de fato existe discriminação, tem a questão se ele percebe que existe discriminação ou não, e existe aquilo que ele gostaria que fosse. ou seja, a sociedade brasileira pode ser meritocrática ou não, ele pode perceber a sociedade brasileira como meritocrática ou não, e ele pode querer que a sociedade brasileira seja meritocrática ou não. É outra diferenciação que a gente tem que fazer, porque isso, dependendo da política que você quer fazer, pode ser fundamental. Porque se você vai fazer uma política que depende da percepção de que a sociedade é meritocrática, você quer saber se as pessoas percebem que ela é meritocrática. Se você quer fazer uma política que vai mudar o comportamento para que as pessoas queiram uma sociedade mais meritocrática, você tem que perguntar se as pessoas querem uma sociedade mais meritocrática. Não importa muito se elas percebem, porque você quer mudar essa atitude. Se você quer fazer uma política muito mais de comunicação para demonstrar que a sociedade brasileira já é meritocrática, você tem que saber se a sociedade brasileira já é meritocrática. Então, dentro de qualquer valor desse, a gente tem que diferenciar entre aquilo que é, de fato, está ocorrendo, aquilo que a gente percebe e aquilo que a gente gostaria. E um último tema que eu acho que é também super presente nessa pesquisa e super importante em última instância é que adianta tanto, adiantaria a gente conhecer os valores, as atitudes e os comportamentos da população brasileira, mesmo que eles estivessem congelados no tempo, porque a gente entenderia que sociedade queremos e poderíamos desenhar políticas públicas compatíveis com a sociedade que queremos. Mas uma das coisas que esse documento chama atenção e que torna essa discussão muito mais rica é um que nem todo mundo no Brasil tem os mesmos valores, as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Então, em primeiro lugar, existe uma heterogeneidade na população brasileira que é muito importante a gente entender essa heterogeneidade. se bem que, para muitas das coisas apresentadas no relatório, você percebe que essa heterogeneidade talvez seja muito menor do que a gente acredita que ela seja. E, quanto menor essa heterogeneidade, talvez mais fácil vai ser você administrar e desenhar políticas públicas. Então, é muito importante a gente saber quão heterogêneo é esse país e que tipo de grupos sociais tem que tipo de atitude e esse relatório chama bastante atenção sobre isso. Isso é importante, mas, talvez não seja tão desafiante e tão emocionante quanto a outra característica que tem aqui, que é o fato de que os valores e as atitudes não estão congelados. Eles estão mudando. E o Brasil, na última década, todo mundo concorda, pode discordar, talvez, da natureza ou da intensidade, mas todos concordam que passou por uma transformação social absolutamente fantástica. Essa transformação social absolutamente fantástica teve impacto sobre os valores e as atitudes da população brasileira? Essa é uma grande questão que é um grande desafio que esse relatório aqui tende a responder um pouco, mas apenas em parte. Por quê? Porque o grande, a gente tem duas grandes questões nessa dinâmica. A questão é que as pessoas que, os pais tinham baixa escolaridade, agora tem alta escolaridade, você pode ver quais são as atitudes dela. Você pode se perguntar duas perguntas fundamentais. Um, as atitudes, digamos, da nova classe média, dos novos membros com educação superior do Brasil, os novos trabalhadores com educação superior do Brasil, a nova classe média, para os novos grupos que ele pertence, ou seja, essa nova classe média, ela trouxe os valores antigos e está mudando os valores da atual classe média, ou ela abandonou os valores lá atrás e se adaptou aos valores da antiga classe média. Está certo? Ou seja, a questão é, quando você tem essa transformação social, os valores mudam com a tua condição social ou você traz os teus valores originais? Provavelmente, é uma mistura dessas duas coisas. Para analisar e para entender esse processo, evidentemente que a base de dados que está aqui, ela é retrospectiva e ela permite você saber quem já estava, quem tem elevada, quem tinha uma certa ocupação e o pai também tinha aquela ocupação, ou seja, quem era funcionário público e o pai também era, você sabe. Quem é funcionário público e o pai não era, você também sabe. E você sabe que esses dois grupos, você pode ver os valores atuais desses dois grupos para saber se eles são diferentes. mas você não vai saber se aquele, você pode chegar à conclusão de que aqueles que os pais não eram funcionários públicos e agora são, têm valores um pouco diferentes daqueles que os pais eram e ele hoje é funcionário público. Mas você não vai saber porque você não tem informação longitudinal, porque você não tem informação nem longitudinal nem retrospectiva nos valores e você não consegue perguntar, você consegue perguntar retrospectivamente qual era a ocupação do seu pai, mas é muito mais complicado você perguntar retrospectivamente quais eram os valores dos seus pais. Então, você sabe que aquela pessoa ascendeu socialmente, ocupacionalmente, mas você não sabe se ela trouxe os valores ou se ela não trouxe os valores. Está certo? Para isso, a gente precisava ou ter informação retrospectiva sobre valores, que parece ser algo extremamente desafiante, perguntar qual era a opinião do seu pai quando você tinha 10 anos de idade sobre certas coisas. Está certo? Sobre time de futebol talvez seja fácil, mas sobre certos valores pode ser que seja muito mais difícil. Por outro lado, a única opção que existe para isso seria tornar essa amostra longitudinal e voltar a perguntar para essas pessoas daqui a 5 anos, daqui a 2 ou 3 anos, alguns desses vão ascender mais ainda, quais são seus novos valores. E se a gente tiver uma amostra longitudinal de pessoas em processo de ascensão social que a gente possa perguntar longitudinalmente os seus valores, nós vamos ver em que medida que, apesar dela socialmente estar ascendendo, os seus valores estão congelados. Ou em que medida essa ascensão leva à mudança dos valores. E, provavelmente, isso vai ser uma coisa relativa, vai depender se a ascensão é relativa ou não. Quer dizer, eu posso estar ascendendo, quando todo mundo está ascendendo, pode ser que tenha um efeito sobre meus valores. Se eu estou ascendendo e as outras pessoas não estão ascendendo, ou se eu estou ascendendo mais rapidamente que os outros, pode ser que isso tenha um outro componente sobre os valores. Então, pode ser que o impacto da ascensão social sobre os valores não dependa só em termos absolutos de qual foi o meu processo de ascensão, ou seja, quanto que eu melhorei educacionalmente ou quanto que eu melhorei em termos de renda, mas pode depender também de quanto que o resto da sociedade melhorou em termos de renda e em termos educacionais. Para isso, nós precisávamos, na verdade, transformar essa amostra que agora temos aqui numa amostra longitudinal que eu tenho certeza que é um dos sonhos aqui do IPEA, do Marcelo Nery, em particular, o Sergei também, e de várias pessoas. Então, eu encorajaria também a tentativa de seguir alguma dessas pessoas ao longo do tempo e avaliar em que medida a ascensão social dela vai ser ou não concomitante com mudanças nos valores, atitudes e comportamentos. Muito obrigado. Com a palavra agora Rogério Sotili, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado. Queria deixar o Nery à vontade, porque eu sei que ele está com o voo marcado, então, fique tranquilo. Em primeiro lugar, um bom dia a todos e a todas. queria cumprimentar inicialmente ao Nery, Marcelo Nery, presidente de IPEA, ao Ricardo Paes Barros, da Secretaria de Ações Estratégicas. Queria cumprimentar os vários companheiros, amigos que estão aqui. Em nome do Marcelo Aguiar, secretário executivo do Ministério do Trabalho, quero cumprimentar todos os meus colegas de governo. Queria cumprimentar os demais em nome da minha querida amiga Regina do Vaz, que acabou de chegar. Enfim, quero cumprimentar a todos e a todas por esse bom dia de trabalho. Uma breve mesa de abertura, de saudações, a gente já viu que vai ter caldo para fazer brilhantes, excelentes discussões sobre esse tema. Mas, enfim, eu quero fazer algumas breves palavras de saudações, de abertura, dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje nesse seminário Valores, Cidadania e Estrutura Social. Eu quero aqui saudar todos os presentes e, além dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa Valores e Estrutura Social, quero também saudar os palestrantes que analisarão os resultados. Vejo aqui o Gustavo Venturi, que tem muito a contribuir nesse debate também, e, em nome dele, saúde todos os demais palestrantes também. Bom, a iniciativa dessa pesquisa, ela tem origem no âmbito do Fórum Direitos e Cidadania. Quando se identificou a necessidade de conhecer melhor a chamada nova classe média, ampliada e fortalecida, sobretudo, quais são os valores que a motivam. Eu lembro que, em janeiro de 2011, no primeiro mês que a nossa presidenta Dilma assumiu a presidência, na primeira reunião do Fórum Direitos e Cidadania, ela colocou para o Fórum de Direitos e Cidadania, coordenado pelo ministro Gilberto Carvalho, de que, assim, olha, uma das tarefas desse Fórum é conhecer o que pensa, quais são os valores que incorporam essa nova classe média, essa parte da sociedade que começa a ter um papel econômico mais importante desses últimos anos. Então, é um desafio nosso trabalhar e estudar o que pensa esse novo setor da sociedade que começa a consumir mais do que antes. Como as senhoras e senhores sabem, na última década, como o Ricardo bem lembrou aqui, o Brasil passou por um intenso processo de desenvolvimento social e econômico. Programas sociais de transferência de renda com a Bolsa Família ou o aumento do salário mínimo tornaram-se referência internacional ao retirarem aproximadamente mais de 40 milhões de pessoas da pobreza e contribuírem para reduzir as desigualdades sociais. E o compromisso da nossa presidenta Dilma, como todos sabem, é seguir avançando para a superação total da extrema pobreza no Brasil até o final desse mandato. Isso significa que uma parcela significativa da população brasileira, antes excluída, passou a integrar o mercado de trabalho e o mercado de consumo. E é nesse cenário que nós precisamos saber o que pensam e o que querem essas pessoas. Disputar valores democráticos para que esses novos incluídos não sejam apenas consumidores, mas cidadãos plenos. Esta preocupação não é nova. Além das melhorias sociais e econômicas na última década, o Brasil avançou muito na consolidação democrática, fortalecendo as instituições de representação social existentes e ampliando espaços públicos e canais de participação social. ou seja, o Brasil não apenas cresceu e distribuiu renda, mas também procurou agregar a seu padrão de desenvolvimento requisitos fundamentais para o crescimento com qualidade e justiça social. A ampliação dos direitos de cidadania, a consolidação da democracia, a geração de trabalho, de trabalho e renda e oportunidade de ascensão social com equidade. Evidentemente, ainda há um longo caminho que nós todos precisamos percorrer para que isso se torne realidade para todos os brasileiros e todas as brasileiras. No entanto, é preciso destacar os avanços já alcançados e, principalmente, compreender as implicações dessas transformações sociais, considerando que, pela primeira vez, a classe média é maioria no país. Tais mudanças impactam na percepção dos valores com que cada um se percebe como indivíduo e sujeito de direitos e que constrói suas relações com seu entorno e com a comunidade. Nosso desafio, então, nesse momento, é procurar compreender como a subjetividade elaboram, simbolizam e interiorizam essas mudanças objetivas e, dessa forma, como garantir, por meio da participação social, as condições para que o Brasil continue no caminho da construção de uma sociedade justa, de uma sociedade equilibrada e fraterna, impulsionada pela organização e participação popular, pela disseminação dos valores democráticos e solidários, pela cultura de paz e de valorização das diferenças. Guiada por esta motivação, nós, da Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com a IPEA, com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, realiza hoje este seminário com o objetivo de apresentar, de debater e refletir sobre os resultados da pesquisa Valores e Estrutura Social no Brasil. O estudo busca identificar o impacto da mobilidade social sobre a estrutura de valores dos brasileiros, cruzando ainda tais valores com recortes de segmento como renda, mobilidade, gênero, geração e cultura política. Essa pesquisa, essa pesquisa de opinião nacional sobre valores relativos à democracia, participação, igualdade social, igualdade de gênero e sustentabilidade, nos convida a reflexão e análises sobre de que forma os valores democráticos e cidadãos tão relevantes para a construção de políticas públicas com a participação da sociedade civil, estão sendo apropriados por cada segmento e de que forma podem ser fortalecidas. Trata-se, assim, de uma saudável disputa de valores que balizam o projeto de país que queremos construir. A pesquisa traz bases mais confiáveis para superarmos suposições de eventuais valores mais ou menos conservadores dessa nova classe média. Essas análises são fundamentais para que possamos reorientar as políticas públicas setoriais em conformidade com os anseios e percepções que emergem da realidade e que nos permitirá ter maior eficácia nos resultados esperados. As expectativas, portanto, são de que possamos guiar nossa capacidade analítica a partir de resultados empíricos e proceder a conclusões que orientem e reorientem a ação do poder público e da sociedade. Apenas começamos aqui um rico processo de reflexão que continuará com outras iniciativas para colocarmos na agenda do debate público a disputa de valores que qualificarão a nossa democracia e a nossa capacidade de dar respostas aos desafios da realidade. As mesas de hoje com certeza contribuirão significativamente para que a gente possa exercer o nosso poder de gestor público e o nosso poder de cidadão na consolidação e aprofundamento de uma democracia com qualidade e com valores que nós tanto queremos colocar como base do país que queremos construir. Então, um bom trabalho para todos e um bom dia para todos também. Obrigado. Bom, vamos desfazer a mesa agora e, em seguida, daremos início à mesa 1 do seminário Estrutura Social Valores e Cidadania. A coordenação da mesa ficará a cargo de Joana... Você acompanhou ao vivo a abertura do seminário Valores e Cidadania realizado na sede do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Brasília. No evento, foram apresentados e discutidos os resultados da pesquisa Valores e Estrutura Social no Brasil. O estudo aponta os valores da população relativos à democracia, participação, igualdade racial, igualdade de gênero e sustentabilidade. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR ATV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Olá, um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra os valores e atitudes da população relativos à democracia, participação, igualdade racial, igualdade de gênero e sustentabilidade. Assista agora a reapresentação da abertura do seminário Valores e Cidadania, realizado em Brasília. Olá, um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em Brasília. No evento foram apresentados e discutidos os resultados da pesquisa Valores e Estrutura Social no Brasil. O estudo aponta os valores e atitudes da população relativos à democracia, participação, igualdade racial, igualdade de gênero e sustentabilidade. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.